Música Teve início às 9 horas de hoje a 18ª edição da Expo Agroafubra no Parque de Exposições em Rincão Del Rey, município de Rio Pardo. A feira, organizada pela Associação dos Fumicultores do Brasil, a Afubra, contará nesta edição com mais de 400 expositores. O tema central desta edição é a conservação do solo e a Expo Agroafubra segue até quinta-feira. Música